Gente, 2.6, pois é, 26 aninhos. Eu agradeço a Deus pelo dia de hoje, agradeço por mais um dia de vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês num dia especial, falar sobre alguém especial num local especial, né? Porque pra mim, eu tô aqui na sacada da minha mãe, em céu aberto. Vocês não conseguem ver, mas em cima da minha cabeça tem várias estrelas brilhando lá no céu, o céu tá limpinho. Agora são 2 e 3 da madrugada e meu celular tem que ser rápido porque tá em 18%. Mas eu vou compartilhar com vocês e eu espero que todos vejam esse vídeo, que eu tenho certeza que se você abriu ele é porque Deus tem algo pra falar com você. Em Romanos 5.8, fala assim, E uau, que palavra incrível. Eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo ontem e vou tentar ser o mais breve possível. Ontem eu estava na rua e cheguei em casa, era 7 e 10 da noite, e eu falei assim, mãe, estou indo pra igreja, quer ir? Ela falou assim, vamos. E no meio do caminho, eu falei assim pra minha mãe, tava chateada com algumas coisas, eu falei assim pra ela, olha, se determinada pessoa não estiver lá na igreja, eu vou levantar e vou embora no meio do culto. Minha mãe ficou calada, minha mãe estranhou, e chegou lá no culto, aconteceu tudo o que tinha de acontecer e chegou num determinado momento do culto que aquela pessoa estava lá. E eu tentei, sabe, bem relutante, fiquei, bom, ela tá lá porque foi com uma pura conhecidência, né? Mas, quais eram as possibilidades e a probabilidade de... Eu vim de São Vicente, que é a cidade onde eu moro, vim na casa da minha mãe visitar e ir na casa de um amigo e largar aquele amigo pra ir pra igreja. Bom, pra quem me conhece sabe que é muito difícil eu sair da casa ou da presença de um amigo, principalmente de alguém que eu amo muito, pra poder ir pra igreja. E, cara, eu sou muito apaixonada por Deus, mas eu sou uma pessoa, sim, que eu sou muito apegada a minhas amizades, né? Então, é muito difícil eu abrir mão disso. Mas, enfim, aconteceu que eu fui pra igreja e chegou lá na igreja e a pessoa tava lá. Na hora do culto, Deus falou muito, né, com as pessoas que estavam lá. Só que eu tava tão focada, mas tão focada naquela pessoa que eu me perdi, sabe, no momento do culto. E eu não prestei, não conseguia prestar atenção. Eu ouvia, mas aquilo não entrava no meu coração. E aí chegou no momento do louvor que Deus usou uma irmã do louvor, né, pra ministrar sobre a minha vida. E naquele momento foi só eu entendi, eu compreendi, eu guardei pra mim, eu senti a presença de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu tava ainda muito chateada, né, com algumas coisas. E aí chegou no final do culto, eu cheguei nessa pessoa e falei, eu expliquei pra ela, olha, eu falei pra Deus que se você não estivesse aqui hoje, eu não iria. E aí, enfim, Deus me usou pra falar algumas coisas pra essa pessoa e essa pessoa falou assim, e eu vou ser bem sincera com você. Não era pra eu estar aqui hoje, porque eu tinha algumas coisas pra fazer e eu pedi que a minha escala não fosse hoje. E, enfim, aconteceu de que hoje falaram, ó, precisa de um homem lá em cima do altar e eu estou aqui. E eu fiquei, sabe, meu Deus do céu, quais eram as possibilidades, a probabilidade disso acontecer? E muito pouca gente, muito pouca, porque aconteceu tudo nesse dia. Nesse dia, o pastor, ele precisou muito dessa pessoa e o culto inteiro, basicamente, dessa pessoa. E ele tava lá, ele se fez presente, né? E coisa que é fora do normal, não é tão comum, né, acontecer isso. Mas aconteceu. E eu percebi nesse momento, quando eu cheguei em casa, eu, nossa, eu chorei muito, porque eu falei assim, gente, quão grande é esse amor de Deus, sabe? E eu já não podia mais voltar atrás, porque eu falei assim, eu só vou pra igreja se aquela pessoa estiver lá. E aquela pessoa estava lá, então hoje eu tenho que, sei lá, esse compromisso com Deus de ir, de permanecer, de estar lá. E não só ir pra igreja, mas de, sei lá, um compromisso, como era antes, né? E quando eu falo, bom, meu flash desligou, mas vamos seguir. E quando eu falo como era antes, é porque quem me conhece sabe o quanto eu me entregava nas coisas de Deus, né? E hoje já não é assim, é diferente. Dei prioridades a outras coisas, dei lugares às outras coisas e perdi o verdadeiro foco, que é esse amor de Deus, né? E às vezes a gente acaba até se esquecendo de quão grande é esse amor, né? Porque damos lugar a outras coisas, damos prioridades às outras coisas. E eu fiquei muito impactada e eu tive a oportunidade de conversar mais e melhor com essa pessoa. E eu parei e analisei friamente, né, a situação sem usar tanto o coração, sem usar tanto a emoção. E eu falei assim, Deus, muito obrigada, sabe? Quão bom o Senhor é pra mim e o quão bom o Senhor é na minha vida. Porque o Senhor tirou alguém de uma zona de conforto, né? Tirou alguém que, bom, não estava ali pra aquele momento, né? Ele estava ali pra... aquela pessoa estava ali pra poder se alimentar mesmo da palavra. Mas o Senhor usou pra que estivesse ali presente, né? E, enfim... Eu peguei e parei e percebi o quão grande é o amor de Deus, sabe? Ele muda cenários, ele, sabe, muda situações. E talvez algo tão pequenininho que, pra vocês que estão aí, Eu falei assim, tá, mas era só uma pessoa que estava ali, mas, gente, não era só uma pessoa que estava ali. A gente tá falando, não é de uma pessoa que eu tenho amizade, não é uma pessoa que eu converso, não é uma pessoa que eu tenho nas minhas redes sociais, não é esse tipo de pessoa, sabe? Eu era uma pessoa ali que era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, né? De ministério, de... enfim... Mas uma pessoa que eu nunca tive essa aproximação, sabe? E eu tinha uma visão, às vezes, até diferente sobre essa pessoa e hoje já é outra visão, né? Depois de ter conversado, eu falo, gente, não é nada daquilo que eu pensava. E, enfim... O quão grande é esse amor de Deus por nós, né? Que Ele cuida até dos pequenos detalhes. E hoje, pra mim, é um dia especial, porque ontem Deus pôde se mostrar presente na minha vida. Eu tive a resposta de uma oração. Talvez você que esteja aí ache que é algo pequeno, mas pra mim foi algo gigantesco. E o que eu quero deixar pra você aí é não desista, não pare, persista, sabe? Se Deus prometeu, pode ter certeza que Deus, Ele vai cumprir. Porque Deus, Ele cumpre cada promessa. Às vezes, Deus vai nos dar um teste do tempo, né? E, às vezes, pensamos que milagres têm que acontecer da noite pro dia e não é bem assim que funciona. Porque, primeiro, Deus nos prepara pra receber aquilo que Ele prometeu. E, depois, Ele prepara aquilo da melhor forma possível pra que Ele dê a ti de forma completa. Porque Deus, Ele não nos presenteia com algo incompleto. Ele não dá um presente sem o embrulho. Ele não dá um presente sem o fitilho. Ele não dá um presente sem a fita. Ele não dá um presente sem um presente quebrado. Ele dá um presente completo. E as coisas de Deus são perfeitas. E por mais que a gente pense que tá demorado, tá ruim, tá difícil, tá apertado, tá pesado. Calma. Acalma o coração, sabe? Deus sabe o tempo certo pra todas as coisas. E pode ter certeza que o que Ele faz por ti é por amor. E, cara, se tem um amor que, assim, tira o nosso ar a esse amor de Deus. É um amor que Ele nos liberta. É um amor que nos constrange. É um amor que nos abraça. É um amor que, nele, você encontra colo. Você encontra carinho. Você encontra proteção. E você encontra tudo daquilo que você precisa e necessita. E você que abriu e assistiu até aqui, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Pra que outras pessoas pudessem entender o quão bom é esse amor de Deus. E se você que ainda não conhece a Deus, vai numa igreja mais próxima, procura um amigo cristão e pede pra ele falar pra você sobre esse amor tão maravilhoso. Que eu tenho certeza que você, assim como eu, vai se apaixonar e vai se apegar e vai querer se doar por completo pra Deus. Amém? É essa mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês. Um forte beijo, um abraço e fica com Deus. Um forte beijo, um abraço e fica com Deus.